Música Enseada dos Corais Esta paradisíaca praia esbanja belezas naturais Oferece águas mornas e cristalinas Com diversos estágios de preservação da mata atlântica predominante É cercada de coqueirais e abriga duas reservas ecológicas Aqui o visitante encontra as matas do Zumbi e a mata Duas Lagoas Lugares que vale a pena visitar Enseada dos Corais já foi chamada de Praia do Boto Suas areias finas e branquinhas encantam o turista E por sua maciez possibilitam uma excelente caminhada É perfeito para juntar os amigos ou a família e desfrutar desse clima Riquezas do Cabo Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho O melhor do turismo num só lugar A Música A Música A Música A Música